Está vendo aí pessoal, olha aí ó, esse terreno aqui, vai servir para que esse terreno rapaz? Olha aí o mato tomando de conta, serve até para esconderijos, esconderijos de malfeitores, de bandidos, tá certo? Esse matagal fica ao lado da rádio Grande Rio AM, olha aqui um ponto de ônibus aqui abandonado, olha aqui. Será que a prefeitura está vendo tudo isso aqui, olha aí, ponto de ônibus abandonado e daí a gente está vendo aqui ó, está vendo ó, o mato tomando de conta, serve até para esconderijo e o nosso canal, canal Alternativa Petrolina, nós estamos registrando, você pode acessar nosso canal, tá bom gente? Acessar nossa web rádio, rádioalternativapetrolina.com.br Esse abrigo de ônibus aqui é abandonado, olha a situação, abandonado, tá certo? Nós estamos registrando aqui, esse matagal, esse matagal aqui, serve para esconderijos de bandidos, tá bom gente? Beleza? Enfrenta o viaduto, olha o viaduto aí ó, enfrente o viaduto, tá bom? Forte abraço a todos, acesse o canal Alternativa Petrolina no YouTube, você pode acessar também nossa web rádio, rádioalternativapetrolina.com.br Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!